Gustavo Lima é vítima de vídeo fake, de manifestação do Bolsonaro no seu show e o cantor acabou respondendo a deputada do PSOL. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Roda a vinheta! A outra aí, bonito! Bom, eu sou o Miller Beito e você está aqui no canal TV Mel Sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, antes de tudo aqui, tem que desejar feliz dia das mulheres a todas as cantoras, principalmente a todas as inscritas aqui do canal, que a gente tem muita inscrita, né? Que gosta também da participação da Juliana, que a Juliana sempre está aqui nos vídeos, normalmente ela não está aparecendo tanto, mas ela vai voltar, tá, turma? Aqui nesse canal a gente tem tanto a opinião de uma pessoa do lado masculino e também tem a Ju com a opinião do lado feminino. Aqui é o nosso canal imparcial, nosso canal também não tem mimimi nenhum. Então, hoje, feliz dia das mulheres aí a todas as cantoras, principalmente a todas as inscritas, que é pra vocês que a gente faz o nosso canal aqui, tá bom? E já deixa o dedo no like aí para o dia das mulheres e também pra atitude do Gustavo Lima, que eu gostei demais e eu vou mostrar pra vocês. Vamos atingir 3 mil likes neste vídeo. Se inscreve no canal também, vamos atingir 1 milhão de inscritos. Neste canal aqui a gente fala tudo sobre a música sertaneja, notícias, curiosidades, análise de discos, composições, tudo aqui nesse canal maravilhoso. Aqui não tem esse negócio de mimimi. Ai, tá falando de polêmica. A gente fala mesmo porque os nossos inscritos gostam, não é verdade? Comentam aí aí embaixo. Segue a gente lá no Instagram também, tem muita coisa massa por lá, turma. Corre lá no Instagram, tá? Bom, turma, recentemente o embaixador, inclusive, forte abraço com o embaixador, bebê, ele acabou fazendo uma turnê na Europa, né? Não em Portugal, mas na Europa. Ele passou por diversos locais, diversos lugares o Gustavo Lima acabou passando. E um dos shows do Gustavo foi utilizado de uma forma negativa pela deputada do PSOL, Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. E ela é deputada federal, hein? Cê tá doido? Bom, vocês sabem quem já foi no show do Gustavo. Quando ele entra no show, ele entra e fica ali, né, vendo as pessoas ovacionarem ele. A galera começa a gritar, o embaixador grava aquele momento. É um momento que quem tá no show, eu fui no Boteco São Paulo, cara, é de arrepiar, assim. É um momento absurdo, incrível, assim. É um momento que parece que o Gustavo Lima criou isso, né? Não sei se outros artistas fazem isso, mas o Gustavo Lima faz isso. Ele chega no show, começa o show, ele chega e fica quieto. A banda tudo em silêncio e a galera vai à loucura. Muito louca essa parte do show do Gustavo. E o que que aconteceu? A Fernanda Melchiona, não vou falar que ela que fez o vídeo, mas ela compartilhou nos seus stories um vídeo que mostra as pessoas cantando Fora Bolsonaro. Alguém fez a montagem colocando o áudio Fora Bolsonaro e mostra ali como que o Gustavo Lima estivesse apoiando. Inclusive tá o Dendelzinho no vídeo fazendo assim e tal. Então, essa fake news demonstra que o Gustavo Lima tá apoiando ali o áudio Fora Bolsonaro. Mas não é, o vídeo é totalmente fake. Eu vou mostrar pra vocês o vídeo fake aqui. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Agora eu vou mostrar o vídeo verdadeiro. Confere aí. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Vocês viram? É uma fake news, né? É uma edição de áudio ali pra complicar o Gustavo Lima. E este ano tem eleição. Este canal aqui não é pra puxar voto de partido da esquerda nem partido da direita mesmo eu tendo a minha opinião. E neste ano a gente vai ver muitas edições como essa, turma. Muitas fake news como essa. Tanto da parte da esquerda, tanto da parte da direita, tá? Mas o Gustavo Lima já cortou pela raiz. Ele irá processar essa deputada. E eu vou ler a nota que a Balada Music, que é o escritório do Gustavo Lima, emitiu após essa deputada federal, né? Que no caso a Fernanda Melchiona compartilhou nas suas redes sociais. Bom, a Balada Music colocou a nota. A Balada Music vem por meio deste repudiar veementemente o vídeo fake publicado pela deputada federal Fernanda Melchiona, do pessoal do Rio Grande do Sul, atribuído ao show do cantor Gustavo Lima em Lisboa, Portugal. Começa o texto. Continuando. Em respeito ao público e trazendo a verdade dos fatos, esclarecemos que o vídeo original foi claramente editado. As imagens e o áudio do original mostram o público ovacionando o artista com os gritos O Embaixador! O Embaixador! Em nenhum dos shows do artista no exterior houve qualquer manifestação política contra ou a favor ao atual governo. Continua a nota. Lamentamos que uma autoridade como a excelentíssima deputada e pessoas mal intencionadas estejam divulgando fake news. Ressaltamos ainda que adotaremos todas as medidas necessárias cabíveis contra ela e demais envolvidos. Conclui a nota. E aqui, turma, eu não estou aqui para falar que o Gustavo Lima é a favor do Bolsonaro ou contra o Bolsonaro. Quem tem que falar isso é o próprio Gustavão, né, turma? Eu estou aqui para mostrar uma fake news. Mesmo que ele fosse, por exemplo, se ele fosse contra o Bolsonaro ou a favor do Bolsonaro, enfim, a deputada compartilhando um vídeo já mostra que o Gustavo Lima direciona para um lado, né, turma? Então, eu acredito que foi uma decisão correta do Gustavo Lima. Por quê? Para não continuarem em próximos shows do Gustavo, pegarem vídeos dele e colocarem este áudio ou outros áudios, né? Então, ele já cortou pela raiz até porque, não lembro se foi neste ano, ou final do ano passado, acredito que foi no show do Rio de Janeiro, que quando ele fez a mesma cena, né, em uma parte do show do Gustavo, colocaram o mesmo áudio, alteraram o mesmo áudio, que provavelmente seja um áudio de uma manifestação aí que aconteceu. Contra o Bolsonaro, né, turma? Quero saber a opinião de vocês aí sobre o que a atitude do Gustavo Lima de processar e também sobre a atitude da Fernanda Melchiona, que é uma deputada federal, não averiguar e compartilhar, né, sem saber se é verdade ou não, um vídeo como este que a gente mostrou para vocês. Deixa o dedo no like. Feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres que acompanham este canal, inclusive para minha companheira, minha namorada, minha sócia Juliana. beijo para todo mundo, tchau, obrigado e ó, fomos, mas tarde a gente volta com um vídeo novo.